Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro discursa na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Pela primeira vez o encontro será virtual. Ministério da Infraestrutura divulga hoje o resultado do edital para a contratação da empresa que vai pavimentar a BR-319, que liga os estados do Amazonas e Rondônia. E veja também auxílio emergencial. Caixa paga hoje o benefício a mais de 5 milhões de brasileiros. Hoje é terça-feira, 22 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Hoje a Organização das Nações Unidas realiza mais um debate que reúne todos os países membros. É a 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU que neste ano, devido à pandemia, será virtual. Os líderes mundiais gravaram as declarações. O presidente Jair Bolsonaro discursa por vídeo, abrindo os debates. O tema da Assembleia neste ano reforça a aliança entre os países no combate ao novo coronavírus. E o Brasil tem muito a falar sobre o assunto. Os gastos da União com a Covid-19 já passam de 411 bilhões de reais. Como resultado desse esforço conjunto, conseguimos alcançar uma situação de estabilidade bem definida. No norte e no nordeste, onde os números estão em total declínio e a população já está voltando para suas atividades normais. No centro-sul, a tendência de queda é clara e já podemos visualizar o retorno à normalidade muito em breve. E não medimos esforços na busca da vacina. Uma vacina segura e comprovadamente eficaz, o mais rápido possível para todos os brasileiros. Só no auxílio emergencial, que está ajudando informais e desempregados a atravessarem a crise, já foram investidos mais de 200 bilhões de reais. Auxílio que foi prorrogado até dezembro. O intuito é que essas pessoas tenham esse colchão de proteção nesse finalzinho de pandemia, mas ainda num momento frágil, num momento difícil. O governo lançou também o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que já ajudou a preservar 10 milhões e 100 mil empregos e 1 milhão e 400 mil empresas de todo o Brasil. Agora, no momento em que a gente começa a ver o momento de saída dessa pandemia, você percebe que ter preservado as empresas, ter preservado os empregos, foi fundamental para que a retomada possa acontecer. Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados. Quer seja com o auxílio emergencial, que atingiu 65 milhões de pessoas no Brasil, quer seja com estímulos a pequenas e microempresas com créditos, quer seja investindo também massivamente na questão de meios e recursos para que governadores e prefeitos não faltassem junto à saúde, como atender os possíveis infectados. O Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada as medidas tomadas pelo governo federal. Outro tema em destaque no mundo é a preservação do meio ambiente. Aqui no Brasil, a Operação Verde Brasil 2 está entre as ações de combate ao desmatamento para a preservação da Amazônia Legal. Desde o início, em maio deste ano, o Verde Brasil já aplicou mais de 1 bilhão e 400 milhões em multas e combateu mais de 2 mil focos de incêndio. Temos nos lançado nessa enorme tarefa, cumprindo as diretrizes do presidente Bolsonaro, no sentido de estabelecer as melhores condições para cumprir a tribo-se missão, de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. Esse é o compromisso do governo do presidente Bolsonaro, não as ilegalidades na Amazônia. O funcionamento do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima e a situação das políticas ambientais estão em debate no Supremo Tribunal Federal. O governo federal foi chamado para apresentar como estão sendo aplicados os recursos e quais ações tem feito para preservar o meio ambiente. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima foi criado em 2009 para financiar projetos, estudos e empreendimentos que minimizem os impactos das mudanças climáticas no Brasil. A audiência pública convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso discute a aplicação dos recursos nos últimos dois anos. Essa é uma audiência para nós obtermos dados, informações e diferentes pontos de observação de um problema. O ministro do Meio Ambiente foi um dos convidados. Segundo ele, o governo está tomando todas as providências para a aplicação dos recursos do Fundo do Clima. O plano de ação já foi feito, o comitê gestor já foi empossado e os recursos já foram encaminhados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social da ordem de 581 milhões de reais, o que demonstra que é o maior encaminhamento de recursos bienal, como se verifica normalmente, de 2011 até hoje, de todos os tempos. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também participou da audiência pública e lembrou que o Brasil utiliza apenas 30% de sua área para agropecuária, mantendo mais de 66% de seu território com vegetação nativa. Segundo ela, a preservação também é uma preocupação do setor, que precisa atender exigências legais e do mercado. Somos um dos únicos países do mundo capazes de responder simultaneamente a dois grandes desafios globais das próximas décadas. Garantir a segurança alimentar e a sanidade e conservar o meio ambiente. De acordo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o governo está empenhado em proteger o meio ambiente. Faremos, tenho certeza, a redução do desmatamento, buscando, sobretudo, os responsáveis pelo financiamento do crime organizado florestal, outra faceta do crime organizado. A audiência pública termina hoje. Também estão sendo ouvidas autoridades e órgãos públicos, organizações sociais e institutos de pesquisa, além de representantes de empresas. A BR-319, que liga os estados do Amazonas e Rondônia, será pavimentada. O Ministério da Infraestrutura divulga hoje o resultado do edital para a contratação da empresa que será responsável pela obra. A BR-319 é estratégica para a região. Ela liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Mas transitar por lá é um verdadeiro desafio. Os atolamentos já viraram rotina. Tem o trajeto aí de Humaitá a Manaus, ele é praticamente tudo estrada de chão. Então o que acontece? Choveu, tem que parar. Não tem como rodar, a estrada é muito lisa. Tem trecho ali que você vai andar 30 quilômetros ali, você gasta 3 horas de viagem. Uma realidade que está com os dias contados. Nesta terça-feira, o governo anuncia à empresa que vai iniciar a pavimentação do primeiro trecho da rodovia, do quilômetro 198 ao 250. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, se reuniu com governadores da região norte por videoconferência para detalhar o cronograma das obras. Depois dos primeiros 52 quilômetros, o próximo passo é recuperar o chamado trecho do meio, com 405 quilômetros de extensão. Não é justo que a gente continue isolado aqui, o Amazonas, em Roraima, do restante do Brasil. Hoje você só chega no Amazonas ou de avião, que é muito caro, ou de barco, o que é muito demorado. É importante reafirmar o nosso compromisso de fazer da 319 uma obra modelo no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Nós vamos mostrar, a partir desse empreendimento, que o desenvolvimento pode coexistir com a sustentabilidade. A Caixa realiza hoje mais uma etapa de pagamentos do auxílio emergencial. 3 milhões e 600 mil trabalhadores nascidos em fevereiro já podem sacar ou transferir o dinheiro. Foram acreditados 2 bilhões e 300 milhões de reais nesse pagamento. Nesta terça-feira também vai ser liberado o auxílio extensão para 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, com NIS de final 4. Uma nova campanha foi lançada pelo governo federal para comemorar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Eu respeito é o tema da ação que quer despertar nos brasileiros a consciência sobre direitos e acabar com preconceitos. Cláudio Panueiro é o secretário nacional de Justiça, cargo do alto escalão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A carreira que o levou até lá tem mestrado, doutorado, concursos públicos e muita superação. Cláudio é cego, mas a deficiência nunca foi uma barreira. Os livros eram eminentemente em papel e eu dependia fundamentalmente da ajuda de terceiros para que eu pudesse estudar. Isso não é um passe de mágica nem uma história de um super-homem. De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 12 milhões de pessoas com deficiências, número que representa 6,7% da população. E dia 21 de setembro é a data que marca a luta dessas pessoas por igualdade de oportunidades e respeito pelas diferenças. Em comemoração à data, o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos lançou a campanha Eu Respeito. A iniciativa é um chamado para que todos os brasileiros sejam sensibilizados pelo tema. Eu respeito o direito das pessoas com deficiências, das pessoas surdas e das pessoas com doenças raras. É todo mundo cuidando de todo mundo. Eu quero muito pedir a todo mundo que participe. Nós queremos assim uns vídeos mais extraordinários. Por exemplo, eu respeito o estacionamento das pessoas com deficiência. Foi lançada também uma cartilha para famílias que tenham crianças com autismo. O material está disponível no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Até 2022, o Brasil vai colocar em prática medidas para melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos para o país. Uma das ações é a agenda regulatória, que busca mais transparência e eficiência. Arrumar a casa para atrair investimentos e voltar a crescer quando a pandemia do coronavírus acabar. Este é o foco do Plano Nacional de Investimentos, lançado pelo governo federal. Para alcançar o resultado esperado, conta com três pilares e ações que devem ser postas em prática até 2022. No pilar Governança e Transparência, está a organização de informações estratégicas para fazer com que o país seja capaz de atrair e reter investimentos estrangeiros. Aqui também está previsto um alinhamento de ações entre o governo federal e os estados e municípios. Além de analisar se a legislação brasileira está de acordo com as recomendações da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No pilar Facilitação de Investimentos, uma das propostas é pôr em prática projetos digitais para facilitar a articulação entre o ente público e a iniciativa privada. Já o terceiro pilar trata da agenda regulatória, em busca de mais transparência e eficiência. Será feito um levantamento de medidas que podem ser colocadas em prática sem a necessidade de uma mudança na legislação, mas o diálogo com o Congresso Nacional também será fundamental. Faremos aqui uma melhor articulação entre as assessorias parlamentares dos diferentes ministérios que fazem parte do colegiado para que os projetos de lei de interesse do colegiado possam avançar com maior celeridade. As áreas que mais atraem investimentos estrangeiros no Brasil são as de petróleo e gás, energia elétrica, transporte e logística. Todos esses setores contam com projetos do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal. A carteira do PPI tem hoje cerca de 350 bilhões de reais em projetos aptos a receberem recursos. O caminho do plano está correto e deve sim permitir que o Brasil tenha, seja um país com uma boa entrada de capital estrangeiro, em bons investimentos estrangeiros que vão ajudar na retomada do crescimento. O Brasil em Dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima terça-feira para você, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho